Aplausos Penso eu que ficou esclarecido, sim ou não? Sim. Ficou esclarecido, sim ou não? Ficou. Há quem, quando a Elisabeth esteve a falar, ficou ainda assim. E depois dela começar a dizer, não, essas são as dicas. Quais dicas? Eu não tenho nada. É sério, porque ela primeiro ficou impactada com a história da Elisabeth. E depois ficou partida, ó, até as dicas. Eu fui dizer, essas são as dicas, eu já apresentei as dicas. Eu só falei de ficar nesse momento. Mas é por aí. Agora vamos abrir os momentos de perguntas, não é? E contribuições quanto ao nosso tema. Dicas para ser um empreendedor de sucesso. Temos, por agora, cinco intervenções. Quem vai dar primeiro? O que a Elisabeth terminou de dizer? Quem tem uma pergunta, quem tem uma contribuição? Lá atrás, viu? Sim. Nome, faz favor. Que bom, chefe. Raquel Antônia. Sim. Bom, eu até deveria ter conversado numa outra ordem, né? Não é uma pergunta que eu queria realizar. Acho que tem uma pergunta. Mas, ainda assim, vou aproveitar, né? Já tenho a palavra. Para poder, então, partilhar um pouquinho daquilo que foi dito. E, pronto, aquilo que vocês sabem um pouco. A primeira é uma analogia que eu faço. Então, eu vi aquela realidade do cómico e fui pensando como é que eu posso fazer para depois, de alguma forma, isso que passa para os que estão aí, mas nas melhores condições possíveis. Eu não tinha maturais, mas aquilo foi ficando na minha cabeça. Eu vi a mão tão pequena que eu não poderia fazer nada. E não pensava nisso, não pensava nisso como... Nunca pensei em beneficiar disso. Isso é que é um planejamento social. Nunca pensei em nenhum momento em beneficiar. Eu só queria tirar o que estava aí, porque são matérias que já existem. Tirar o que estava aí, porta para a rua. Como é que eu vou fazer isso? Passando dois meses, sempre a pensar nisso, e depois da parte, vou ver o que eu posso fazer. Terminei o estágio, o bem sucedido, o estágio curricular e tudo mais. Veio a oportunidade da UD Africa, que é o projeto da União Europeia, de fazer cursos de empreendedorismo social para toda a universidade. Já agora sou da UD Africa. Então, aí tínhamos professores, estudantes, funcionários não docentes, até este curso, no final, apresentar o projeto. Olha que eu concorrei com o meu professor. Isso não é um problema. Liga aí. Liga aí. Então, eu apresentei esse projeto como pegar aquele alimento, descerdeçado no hotel, para poder, então, passar, fazer uma cozinha móvel. Porque o alimento tem muita particularidade. Tive que falar com muita gente, vou resumir. Tive que falar com muita gente, tem que passar no laboratório, tem que ter cuidado da saúde e tudo mais. Foi um trabalho muito largo. E foi importante, porque era realmente uma coisa perigosa, uma coisa específica. Então, era pegar esses alimentos, passar para as pessoas mais carenciadas. Porque o professor, a insistir, tem que vender, mas eu vou vender para essas pessoas. Como, meu Deus? Essas pessoas que vão pegar comida, vou vender, como? Ah, empreendedorismo social, tem que vender, tem que ter um lucro e tudo mais. Eu me recusava a vender. E tinha um outro professor que era amigo dessa professora, mas então, eu percebi que, epá, era um complô de certeza. Não é porque eu estava a fazer cabeça dura. Eles queriam fragilizar, de alguma forma, o meu projeto. Infelizmente, acontecia isso, por ser jovem, menina e tudo mais. Então, eu fui vendo, meu Deus, porque eu venho para essas pessoas, o que é que eu vou fazer? Peguei daquilo que é extensão do projeto, criei uma segunda fase, que era pegar desses mesmos alimentos. Eles têm alimentos desperdiçados que não têm as mesmas condições para as pessoas comerem. Então, o que é que eu peguei? Este mesmo alimento poderá ser transformado em ração animal. E da ração animal, eu posso vender. Vendendo sustento, negócio, crio emprego, etc, 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 etc. Eu tive, a União Europeia, havia dado, ou seja, havia dado garantias de, desculpa, não vou até falar isso, garantia do financiamento, depois do financiamento nunca chega, foi para o BDA, aquilo de não desistir de mais. Resumindo contigo, eu tenho agora o BDA, que aceitou o projeto e ainda não está implementando a empresa, vamos avançar, estamos à espera dos valores, que está tudo direcionado, todas as maneiras e tudo mais. Então, naquilo que é a minha experiência, o que eu percebi, para vocês empreenderem, não precisam de fazer a mesma coisa que os outros fazem. vivem a vossa realidade, daquilo que é a vossa realidade, daquilo que é o vosso... Epa, tá bom, eu sei tirar fotografias, mas eu não vou tirar fotografias, eu só vou transformar isso em um museu de arte, etc, etc. O que vai agregar valores. Ainda nesta mesma semana, por acaso, os colegas também são membros de Aline, e felicito por isso. Infelizmente, não consegui, para Deus, por causa... Neste projeto eu ganhei da União Europeia, aquilo antes da pandemia, eu não consegui. Mas, aquilo que a Elisabeth disse faz todo sentido, e assim, deveria se aproveitar muito. Eu aprendi mais ainda, com o que foi dito. Portanto, a dica aqui é, porque você pensa que é simples, que é... Não, isso não faz sentido, isso não quer. É mesmo aquela coisa, você tem que pegar e transformar em negócio. E se você gosta ainda, melhor ainda. Então, é isso, Cristina. Muito obrigada. Aplausos Devido ao nosso tempo, então, vou querer dizer o nome que eu mais previou, porque a Raquel falou e falou, hein? Eu também gosto de falar. Eu sou a Helena Guiagumbo Ambrose, formei em engenharia mecânica e também na área de confeitaria. Eu queria apelar a todas as mulheres, não é? Que nós não podemos só também ter focas no que a gente vai ganhar como rendimento, como dinheiro, não é? E que temos que fazer as coisas com amor. Mesmo os nossos negócios, quando a gente faz com amor, temos um resultado saboroso. Não é só em termos de comida, mesmo os coleiros, não é? Então, temos que ter muito amor e não só focar no valor que a gente vai ganhar. Não é? Porque eu vejo aqui em Angola, por exemplo, o Ana, que as pessoas não querem mesmo ganhar, mas nada. Mais nada. Se o senhor quer dizer, olha, eu quero, por exemplo, que faça encomendas para vender. Ah, eu não tenho 50 mil, só tenho 10 mil. Não sei se poderias me ajudar. Eu venho, depois vou me envolver. As pessoas não aceitam. Apesar que algumas pessoas também não dão essa confiança, não é? Mas não podemos ter desconfiança de todo mundo. Então, se nós queremos ajudar as outras mulheres, então temos que poderá também neste lado. É a minha contribuição. Obrigada. Vou acelerando. Vou acelerando. Aprecindando que... Aprecindando que... Aprecindando que a nossa vida... Aprecindando que a nossa vida... Raquel Antônio... Raquel Antônio. Raquel Antônio. Como que foi? Aprecindando que a minha vida... Eu vou acelerar de... Votas que a minha vida... E empreendedormente... A gente tem... A gente tem... A gente tem... Temos que ser criativos. Não custar a nossa vida. E temos que ser inovador acima de tudo. E um músculo, já existe muito e vários produtos. Por que não você criar um produto único que vai te identificar? Seja o único no universo do futurismo. E a terceira dica é o futurismo. Não fica simplesmente aqui, ok? Fica aqui, esse é o meu DP e vou ficar simplesmente nas 6 situações que nós temos disponível. Pensa lá no fundo, o que é que eu tenho que me satisfaz mais? Por exemplo, o exemplo da minha máquina. Temos o concreto, temos o churrasco, temos o bacon, essa questão. Temos o de bacalhau e temos também, a pequena pouco tempo, que foi de marisco. Mas eu vou pensar lá, o que vem depois disso? Chama-se futuro, é pensar o além, ok? Não fica só aqui, já pensa além, já saiu tudo isso. Eu estou pensando que vem depois. Então, é sempre pensar no futuro, pensar no futuro. Enquanto você está aqui, vamos ficar aqui, presente, você já está lá. Enquanto você está lá, você está muito à frente do mundo do seu esforço. Então, eu estaria tentando ficar aqui com vocês. Aplausos 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 que é a cabeça somalizada, que é a sexta-feira, que é a sexta-feira, que a gente faz viver. E, assim, vamos amando, graças a Deus. Mas isso também é com muito esforço. Não podemos só todo mundo vender bíblica. Mas isso é um negócio sem um negócio. O meu foco está mesmo ali na Kisá. E já agora, a Kisá, a Kisá, a Kisá, a Kisá, a Kisá, eu trouxe Kisá para a degustação. Uau! Agora vai ser provou e gostou. Digo. Eu quero que é a última. Não, só a última. Só para reforçar aqui a minha contribuição, eu vou acrescentar um pouquinho o que a Paula disse, um pouquinho o que a Elisabeth disse. A Paula, no princípio, quando foi na apresentação do segundo minuto, falou em ser única e ter uma exclusividade no mercado. Ser única e ter uma exclusividade no mercado, ter a sua marca, a sua diferença. Eu sou estruísta. Sou estruísta, sou doutoradora também. Sou artesã também. Faço um trabalho de artesanato. Tenho três dons. Mas eu vou reforçar que é o mesmo don. Não fiz formação. É tudo don. Eu comecei a posturar com oito, nove anos. Com 14 anos, eu já fazia roupas para grupos de teatro. E foi, não é? Casei-me com 21 anos. Parei um bocadinho mais depois. Por algumas dificuldades que eu tive, de conciliar a vida familiar e emprego. Eu fui funcionária da Zap. Tive que abandonar o serviço da Zap, porque eu tinha filha constantemente incomodada. Então, tive mesmo que ficar em casa com ela, depois de uma operação que ela teve. Eu fiquei muito tempo em casa. Então, aí veio novamente, em minha mente, recomeçar o seu trabalho. Eu tinha como don. Eu comecei um negócio de decorações de chinelas. Com 600 quanzas. Na altura, havia pessoas que vendiam chinelas havaianas, decoravam as chinelas havaianas e elas vendiam num preço de 3, 4, 5 mil quanzas. Eu fiz um pouco diferente. Eu ia mesmo para São Paulo, comprava as chinelas de 200 quanzas e eu decorava aquelas chinelas. Eu decolava aquelas chinelas. Eu fazia as chinelas. Comecei com crianças. Eu decolava as chinelas e as crianças. Eu olhava. Teve uma aderência muito grande. E tive também muito apoio do meu esposo. Ele me ensinou a funcionar com as redes sociais. Por isso, eu quero dizer às minhas irmãs que apostem nas redes sociais. Eu aprendi com o pastor que não importa onde tu tens o teu negócio, pode não ser na estrada principal, mas o que tu vai fazer o teu cliente sair da estrada principal para ir lá te procurar no fundo do bairro é o teu produto, é a tua diferença, é a tua exclusividade. Eu vivo nove ruas da estrada principal. Eu hoje não estou muito importante que os meus clientes sejam os meus vizinhos porque através das redes sociais eu consegui conquistar as províncias, tenho clientes nas províncias, tenho clientes em todos os bairros, não é? Que não é no meu bairro onde eu vivo. Digo que em 100% dos meus clientes, 90% são clientes de fora e 10% é um vizinho que sabe o que eu faço. Eu não tenho nenhuma placa na minha rua a dizer que aqui tem umas turistas ou tem uma atenção. Eu tenho tudo através do Facebook. Eu funciono tudo através do Facebook. Meus clientes, até fora do país eu mando encomendas, mas tudo é feito através do Facebook. Quem conhece a minha vizinha que vai lá apertar a calça, é muito a pouca gente que conhece. E depois um bocadinho que ela disse que o nosso vizinho nem sempre quero... é que você dá um preço. Ele vai dizer, ah, muito caro, não sei o quê. Mas aquela pessoa que está empenguei lá, você dá um preço, ele vai... tá te fazendo a transferência sem conhecer você. Hoje eu tenho clientes, eu falo com clientes, estamos há 3 anos, 3 anos, não conheço os clientes, falamos sobre o telefone, mas até hoje fazem transferência às cegas. Então, é as possibilidades. Você ser fiel ao cliente. Eu tive uma situação, uma cliente no sonho, por engano, ela fez uma transferência de 500 mil quantos. Ela tinha que fazer 100 mil quantos. Eu nunca vi a senhora e automaticamente, quando ela deu conta que eu fiz, eu automaticamente também devolvi o dinheiro. E a senhora até hoje é fiel a mim. Então, é ser mesmo honesto no trabalho, ser fiel. E também outra coisa é o imediatismo. E nós quando vemos que temos muitas clientes, queremos atender todo mundo. Temos que ter limite. Temos que dizer também não. Eu estou neste momento, eu já não estou a receber encomendas, só tenho um espaço para a partir de junho. Porque até maio eu já tenho tudo fechado, graças a Deus. E está a ser mesmo um pouquinho complicado para mim, porque muitos já são clientes. Mas eu tenho que dizer não, porque é para mim poder agragar aqueles que já adiantaram. Eu tenho que criar equipa. Pode. Sim. Criar equipa. Tem que treinar. Não, realmente eu tenho. Não é suficiente. Demais. 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 Eu posso dizer que eu aprendi. Não sei com vocês. Mas eu aprendi. Aprendei muito com a Elisabeth. Aprendei muito com a Raquel. Aprendei muito com as outras mulheres, que eu também estava bem pronta. Mas elas sabem. E aquelas que eu não poderia levantar. Só não sei se foi por medo de falar. Porque eu também já fui em muitas atividades em que... Eu precisava de falar. Mas por causa do medo eu não conseguia falar. Dizer que o medo tem nos roubado muita coisa. Até mesmo sonhos. É, tem nos roubado muita coisa. Até mesmo sonhos. Eu se tiver medo de ir atrás da Elisabeth. Para lhe pedir o número. Porque sei que a Elisabeth pode me rejeitar. E eu sei que a Elisabeth pode me ajudar no meu sujeito. O medo está a me roubar oportunidades. Então não tenha medo. Se for para falar. Fale. São os livros de falar. Desde que você saiba que não vai expedir a sensibilidade de ninguém. Fale. Então foi muito bom estar convosco. Muito obrigada. A Elisabeth disse que não deixou o seu telefone. Gostou de vender o peixe. Vamos lá. 930, 574, 174. Não entendi. 930, 574, 174. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6. 9, 2, 7, 5, 6. 4, 5, 6. Eu vou deixar o meu. 9, 2, 3. 9, 2, 3. 4, 3, 4. 9, 2, 7. 9, 2, 7. 9, 2, 7. 9, 2, 8. 9, 2, 5, 7. 9, 2, 8. todos podemos vencer por agora está esgotado 930 56 41 74 bem, agora vou pedir a senhora Paula Fanzo ela vai fazer a despedida e em seguida como se vai embora vamos ter um coffee break e também teremos um momento de fotografia a gente vai fazer aquelas coisas bonitas que também vão mandar para as redes sociais para dizer o que estiveram num encontro de mulheres e só para cheire antes de terminar a esse momento gostaria de reforçar aqui as senhoras e os senhores também temos aqui acompanhantes que vieram trazer as suas esposas e outros até estão a apoiar as senhoras como vêem que é a exposição de alguns produtos de algumas mulheres que são criadoras e são investidoras estão aí expostos para poderem apreciar se poderem comprar também podem comprar encomendar porque somos nós que damos a força uma a outra então entre nós vamos contribuir para que o produto da outra pessoa saia daqui com algum dinheirinho no bolso e posteriormente também passarem a ideia para outras pessoas do vosso ciclo porque a ideia mesmo é essa juntas somos mais fortes olha desculpa antes de vocês irem para o coffee break seria bom a gente ir na sala todos ali para a gente fazer a foto família pode ser é porque aí não tem que mexer com as cadeiras as senhoras que já estão aqui podem levantar e entrem dentro da sala a senhora o